Por exemplo, eu estou aqui, aí eu começo a fazer atividade física, vai lá, vai lá, me acompanha, eu começo a fazer atividade física, vou fazer atividade física, e aí quando eu paro, o meu ritmo respiratório está maior, ou seja, eu estou me inspirando e expirando de forma mais rápida. Quem é que faz com que essa inspiração e esse ritmo respiratório seja regulado? É o nosso bulbo. Mas como é que o bulbo percebe isso? Vamos lá. Qual é a principal forma de transporte do gás carbônico? É na forma de bicarbonato. Então esse gás carbônico, ele vai reagir com a água dentro das remassas, formando o H2CO3, que é o ácido carbônico, que é um ácido fraco e instável, e esse ácido carbônico, ele se dissocia em próton hidrogênio e o bicarbonato. Esse bicarbonato, ele vai atuar como uma solução tampão, evitando que o pH do sangue tenha uma redução brusca, porque o bicarbonato é básico. É uma forma de evitar que essa grande quantidade de gás carbônico no sangue acidifique demais o sangue. Agora essa reação, ela é irreversível. Quando esse bicarbonato chega lá nos pulmões, ele se liga com o hidrogênio dentro das remassas, forma um ácido carbônico, que depois é quebrado em água e gás carbônico, que é eliminado aí pela nossa respiração pulmonar, tá bom? Então vamos lá. Qual é a principal forma de transporte do gás carbônico? É na forma de bicarbonato. Esse gás carbônico, ele é formado aonde, professor? Ele é formado, esse bicarbonato, no interior das remassas, com a participação de uma enzima chamada de anidrase carbônica. Agora, olha só, olha só. Tu tá vendo esse hidrogêniozinho aqui? Então esse hidrogênio, ele é responsável por uma pequena queda do pH do sangue. Então eu vou te dar a dica fundamental pra você. Precisação. Precisação. Toda vez que aumenta a concentração de gás carbônico no plasma, por exemplo, quando você faz uma atividade física, Isso aqui, como vai produzir hidrogênio? Vai reduzir o pH sanguíneo. A gente diz, pessoal, que aqui teve uma leve acidose sanguínea. Essa acidose sanguínea, ela é percebida pelo bulbo, lá do sistema nervoso. O bulbo fica bem na base do encétalo. E esse bulbo, ele manda aumentar o ritmo, o ritmo respiratório. Ele manda fazer esse movimento de inspiração e expiração de forma mais rápida. A medida que você vai expirando e inspirando de forma mais rápida, você vai reduzindo essa concentração de gás carbônico no plasma. E isso faz o processo inverso. Esse hidrogênio vai ser capturado pelo bicarbonato. E isso vai aumentar o pH sanguíneo. A gente diz que agora teve uma alcalose, alcalose sanguínea. Isso aqui é captado pelo bulbo, que agora vai diminuir o ritmo respiratório, até normalizar a nossa respiração. Legal? Então, quem controla o ritmo respiratório, de inspirar e de expirar, é o bulbo. Ou medula oblonga, ou mieloencefalo. E o bulbo consegue regular esse ritmo respiratório com base na concentração de gás carbônico no plasma. Que vai acidificar esse sangue ou vai alcalinizar o sangue.